No episódio anterior Meu Deus, eu não acredito que aconteceu isso E agora? Ai, eu não tenho ideia Acompaçou, gordinho, olha o que você fez Se você rasgou, é porque você sabe que a Floresta é minha filha E você tá aí, querendo só assentar Com o dinheiro da pensão Eu achei que você era capaz de tudo, menos disso Dessa vez você se superou, gordinho Calma, gente, nem rasgou tanto Acho que é só colar que dá pra saber qual é o resultado Mas aí, qual que é o resultado? Que a mandrake, mandrake na foto Maloqueira, completo, vilão Se lhe dá com o carasso, ela acelera Não curte que os roletos, bailão Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia Obrigado, Deus, pelo carinho As inimigas soltou no bigode Se inventou da pava, sacado, remando Aí então desce no chão Pode vir, novinha, porque nós é mandrake Pode vir, novinha, porque nós é mandrake Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Vixe, pior que não dá pra ver o resultado Rasgou bem no meio, mano Vixe, chacou, gordinho Caraca, o bagulho mudou, hein, mano O bagulho tá até mais florindo Isso que eu nem fiquei muito tempo longe, hein Caraca, puxou o gordinho ali Jogado, mano E aí, gordinho, o que foi, mano? Você tá suave? E aí, Juninho? Matou tempo, parceiro, tá bem? Você sumiu, parça? Tô viajando, resolvendo uns bagunos Eu tô de volta aí, você tá tranquilo? Tá meio triste, mano? Ah, mano, me levanta aqui pra nós conversar Tá mó cota aí, né? Mano, força! Aê, Juninho Faz meia hora que eu tô aqui, parça Eu imaginei E aí, como é que tá as coisas? E a Grazi, tá firmão? Vocês voltaram? Ah, parça, mó desacerto, mano É mesmo? É, mano E a Grazi não tá da hora, não, tá ligado? A gente foi fazer o teste de DNA Quando o mano lá, o parceiro, chegou pro teste Eu, infelizmente, fui rasguendo Você rasgou o teste e o resultado? A gente não sabe, mano Até agora não sabe? É, porque rasgou, né? Então não dá pra ver, mano Putz, mano Caramba, gordinho Ela tá mó chateada E você? Como que você tá? Ah, mano Tô triste Tô com fome, né? Vamos comer um bagulho e trocar uma ideia Fica melhor, eu acho, né? Tá aí, faz tempo? Tô, mano Tava aqui mó cota esperando alguém passar pra me levar Ainda bem, cheguei pra salvar, hein, moleque? É louco, só dá de você, mano Você tá tranquilão Eu já não sou um bom cabal anormal Imagina com essa Vai, filho Que ele vem fazendo gol, hein? Pra conseguir? Vai Ixi, mano Você é ruim igual o pai, mano Por isso que eu falo Bagulho é ser mandraque, mano Esse bagulho de querer ser jogador de futebol Não dá certo com você, não, mano Mano, não adianta ficar triste Eu tô falando pra você, mano Bagulho é ser mandraque Olha a sua mãe, mano Te dando tênis de boyzão, mano Já vou requisitar ela Você tá triste por conta que eu falei isso, mano? Eu sei esse negócio aí de jogador de futebol Não dá pra mim, não Mas o que tá me chateando É o gordinho Oxi Como assim ele tá te chateando? Ele roubou sua coxinha? Não, não é isso, não É o negócio do gordinho E a filha dele É, mano Eu também tava pensando nisso Só que a cota é não ficar brisando Pra não ficar com a cabeça milhão É vários problemas Vai Pai, por falar em problema E se eu não for seu filho? Ô, de novo você perguntando isso, mano? Quem é que tá fazendo sua cabeça? A sua mãe? Eu já falei Independente de qualquer coisa, mano Eu vou continuar sendo seu pai, mano Eu vou continuar te criando Beleza, pai Você sempre vai me criar Mas se ela não for filha do gordinho Ele sempre vai criar ela? Aí eu já não sei se ele vai criar ela O importante é a gente tá sempre do lado do gordinho Pra ele não ficar sozinho A gente tá sempre fortalecendo ele Ô, Chico, o que o Kelvin tá fazendo com o calecinho? O que que será que vocês tão conversando? Caramba, ultimamente minha vida tá uma confusão E aí, Nikita? Nossa, que susto Já tá fofocando aí, né? Ué, e você não? Eu bem vi que você tava de olho no Kelvin, no Cauêzinho Tá pensativa, né? Pior que eu tô, hein? Tá fogo O que que é fogo? Desabafa aí É, mas se eu contar pra você Daqui a pouco a rua inteira tá sabendo Do jeito que você é fofoqueira Olha como você tá falando comigo Eu não sou fofoqueira, não Eu só comento o que eu vejo É diferente Entendi Mas então vai comentar a vida de outra pessoa A minha, não Você não muda, né? Sempre assim Também não vai ficar sabendo o que falaram do Kelvin Porque ele logo falou de você Oxe, como assim? Mas você tem que me falar, né? Porque envolve eu Ih, eu não vou comentar a informação de outra pessoa, não Não foi o que você falou pra mim fazer? Não falar dos outros? Ixi O que foi que você tava fofocando? Calma, Kelvin Ninguém tem culpa se você tá estressado Calma, Lindy Vai começar a brigar de novo Chega de ficunha Vamos lá ver como que o Gordinho tá Eu também tô preocupada com ele Eu posso ir com vocês? Pode fazer o que, né? Oxe, pai Oxe, mãe Aquele ali não é o Juninho? Vixe, que fita Era pro Juninho tá cuidando de você E da filha do Gordinho Agora o cara parece aí do nada na quebrada Metendo um louco, mano Não é assim É mesmo Ele é mó cara de pau Não sei como o Gordinho consegue conversar com ele ainda Ih, vou te contar, hein Vamos lá ver com o Kelvin Que interessa caminhada Oxe, menina Fala direito Tá vendo, Kelvin? Vê isso que você ensina pro seu filho As ideias Eu não tenho nada a ver não Com essa parada aí, não Pô, dessa rodovia, abacate Vamos lá E aí, Gordinho Tá de boa? Caramba E aí, Calvezinho Você cresceu, hein, mano Quanto tempo, tudo bem? E aí, maluco Você sumiu da quebradeira Agora quer pagar de pãozinho? Oxe, Calvezinho Qualquer fita que tá tudo pra frente, meu parceiro Fala direito com os mais velhos Tá tudo pra frente, então, hein, menina Mas aí, Calvezinho Respondendo a sua pergunta Eu tô mal mesmo Fica triste não, Gordinho Eu voltei pra quebrada Eu tenho uma novidade pra contar pra você E pro Kelvin também, certo? Ô, gente O Juninho chegou Nós vim Cumprimentou ele E aí, da hora E aí, Slavi Nossa, a gente diz É muito seco Então, Kelvin Quando eu sumi Eu fui em busca de uma resposta Por isso que eu viajei, certo? E eu vim falar pra vocês O que que tá acontecendo Ô, Juninho Fala logo, mano Mano Lembra aquela mina Que eu tava ficando? Então Vai casar com ela? É louco Eu não Vocês terminaram? Pode falar a realidade Eu nem sei como que a gente tá, viu, meu? Oxe Não vai casar Não terminou Qual que é a fita, então, mano? Fala pra nós Então, o que eu tenho pra contar É muito importante Mas não é pra vocês contarem pra ninguém Oxe, parça Fica suave A gente não vai contar pra ninguém Ah, mas eu fiquei sabendo Que a Nikita tá andando com a Maria Se ela contar isso pra ela Geral vai ficar sabendo É, a Maria é mó foqueira Fica malcota Antes da quebrada E quando chega Vai chegar com essa novidade enrolando Parça Fala aí Qual que foi a fita Eu não vou falar pra ela, não Malcota, parça Falando varagiri Depois quer falar Que ele aprendeu comigo Se liga, ô É, a Suja Falando mal lavado Então, sabe aquela mina Que eu tava ficando Mano, nem conto pra vocês Oxe, o que foi, Júnior? Ela morreu? É ao contrário Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?